Está abrindo as portinas, vai começar mais um dia. Olá, gente! Bem-vindos a mais um vlog. O vlog de hoje eu quero começar dizendo algumas verdades, tá? Se preparem, que eu estou revoltada. Seguinte, a parede é verde. Segundo a votação de vocês, a parede é verde. Os comentários ficaram dizendo que a parede é exército. Sim! Diga. Toma! A parede é verde. Gente, eu juro que aquela parede era preta. Mas enfim, a grande verdade é que ela não existe mais. Porque temos o papel de parede que cobriu ela todinha. E acabou a discussão entre verde e preto. E a outra verdade que talvez vai chocar muitos de vocês é... Eu não sou uma blogueira rica que ganha coisas das empresas. Que as empresas mandam papel de parede ilustres e mesas de jantar ampla. Me deram disso, eu sou a pessoa do céu. Senhor, me mandam umas empresas aí que mandam umas coisas pra mim. Então, amor de Deus, eu sou essas blogueiras ricas que agora que eu mostro umas coisas boas. Encaro o tempo todo e mudando a casa em uma semana. Não, gente. Isso aqui não é indireto pra ninguém, não, tá? Eu adoro os comentários de vocês. Mas no meu último, nos dois ou três últimos vídeos onde eu mostrei a transformação da cozinha. Transformação do papel de parede e tal. E que o sofá já tinha chegado. Aí o pessoal começou a dar sugestões. Não foi crítica, não. São sugestões mesmo. Eu aceito como sugestões. É que eu devia trocar cor de sofá. Que eu devia comprar uma mesa mais ampla. Que eu devia mudar isso. Que eu devia colocar na cozinha de baixo. Ia ficar mais chique se eu botasse azulejos nas paredes e tal e tal. Gente, tudo isso aqui sai do nosso bolsito. Maridão trabalhando dia e noite. Eu aqui dando meu suor por essas views. E, gente, isso aqui sai do nosso bolso. Não dá pra transformar tudo de dia pro outro. Eu gosto muito das sugestões de vocês. E, por favor, não pensem que eu tô só olhando o lado negativo, não. Eu também amei os comentários sobre a transformação da cozinha. Vocês gostaram. Elogiaram muito o papel de parede. Eu fico muito feliz com isso. Mas, assim, quando vocês colocam coisas tipo Bruna, muda o sofá. Bruna, muda a mesa. Muda tudo. Dá a entender quando eu leio que vocês não têm noção da minha realidade. Que eu não gosto dos comentários. Não é que eu não aceite as sugestões. É claro que eu aceito. E, com certeza, eu vou querer mudar tudo isso um dia. Mas não acontece de um dia pro outro. Então, quando eu leio esses comentários, o que dá a atender é que vocês não têm noção da minha realidade. Eu não tenho a casa da Nina Secrets. Eu não sou a Tassiela Alcolea. São casas lindas que mudam do dia pra noite de meninas que são milionárias, né? Não é o nosso caso. A nossa transformação é lenta. E é como se pode, tá bom? Espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Porque eu, de coração, tô amando dividir. Chega de verdades por hoje. Quer dizer, vamos trabalhar só com verdades, tá, gente? Sejam bem-vindos ao vlog de hoje. Acho que o nosso dia vai começar. Vambora? Cadê? Ah, Lala tá de sapato, né? Lala tá de sapato... Lala com os sapatos fecha. O mundo já tá na rua, já a gente vai resolver algumas coisas. Prefeitura. Temos que resolver umas coisas aqui no centro. E aí a gente aproveitou que minha mãe tá lá em casa com a Sofia pra tirar um diazinho pra gente, que não vai ser bem um dia nosso. Gente, pega essa vista. Ai, meu Deus, não vai dar pra conseguir ver aqui do carro. Que coisa linda que é Rotterdam, né, gente? Nossa, olha a mistura que é essa cidade. Eu amo. Eu amo. Olha, gente. Olha as casas cúbicas ali atrás. Gente, essa cidade é... Nossa, eu amo, eu amo, eu amo. Olha isso! Brasil. Quando você vier pra Holanda... Conhece a Unicat, é lindo. Conhece outras cidades, mas não deixa de passar em Rotterdam, não, gente. Isso aqui... Isso aqui é uma... Nossa, isso aqui é a mistura de história com modernidade. E, tipo, gente, eu moro aqui há anos. Isso aqui eu já tô acostumada a ver. Mas quando o dia tá lindo, assim, de sol, né? Fica uma coisa assim, parece uma foto. Parece um negócio que você fica assim... Sem palavras, né? Você fica dizendo, parece um negócio. Olha isso, gente. As casinhas antigas ali e logo atrás os prédios modernos. É a mistura mais... Mais linda de arquitetura. É muito linda o que eu tava falando. A gente aproveitou pra tirar o dia. A gente tem várias coisas pra fazer hoje. Na verdade, eu não vou nem dizer pra vocês, porque eu não sei o que a gente vai conseguir fazer e o que a gente não vai conseguir fazer no intervalo de tempo que a gente tá tendo, né? Tá tendo. E... Mas é claro que eu vou levar vocês comigo. Então vocês vão acompanhar um pouco do que vai rolar. Vamos lá. Caso vocês conhecem essa rua, me digam se vocês conhecem. Já fomos na prefeitura, já resolvemos várias coisas. Estamos aqui na minha antiga rua, gente. Só que morava do outro lado, né? Mas estamos no meu antigo bairro. Pega essa! Que foi, amor? O seu vizinho deu tchau, não foi? Eu vi o seu vizinho, o nosso vizinho. Eu vi o cara dando tchau. Hã? Olha, um restaurante novo aqui. O que é legal daqui do Aldo Nord é que tudo muda o tempo todo, né? Sempre tem coisa nova. Mas estamos aqui dando um rolezinho no meu antigo bairro. E quando a gente virar a direita agora aí é que vocês vão conhecer de todos os vlogs ever. A rua assim é turca, gente. Pega essa. Eu tô indo aqui agora pra ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir fazer minha sobrancelha numa turca. Ah, pô, o caminhãozinho vai atrapalhar nossa pista. Tava tão bonita. Mas eu vou lá ver se eu consigo fazer minha sobrancelha sem aspraca. Porque normalmente eu preciso marcar horário. Cadê o negócio? Lá na frente. O negócio, o salão, é lá na frente. Riding from the McDonald's. Sempre é uma bagunça. Sempre é uma bagunça, né? Eu não sinto nem um pouco de saudade dessa bagunça. Eu sinto saudade da Sphere. Como você diz isso? Da Sphere. É, das comidas, das pessoas. É movimentado, é vivo, é alive. Mas da bagunça em si, não sinto falta, não. As coisas do bairro, eu digo, das coisas do bairro que eu morava, que eu amo, são essas padarias locais, né? Onde tudo é muito homemade, olha lá. Os pães. Tudo é muito hipster por aqui. E olha esses doces, que maravilha. Eu vou levar uns pra tomar café mais tarde com a minha mãe lá em casa. Cada um maravilhoso. Pega essa. Choco cheese from both cupcakes. Acho que esse que vai, hein? Olha o outro. Blueberry. Hum! Não. Não estamos na Estação Roselã Central, mas eu tô apaixonada por esse Happy Italy aqui do norte. Estamos na Estação de Happy Italy, tá? E aproveitando, porque eu falei que a gente ia tirar um pequeno break. Tô aqui tirando foto, porque o restaurante tá praticamente vazio, né? Porque tá cedo. Acabou de dar meio-dia, então o pessoal vai começar a chegar pra almoçar, mas a gente já tá aqui. E a gente vai almoçar. A gente veio no Happy Italy rapidinho. Vou fazer uma boquinha, dar uma pausa nossa, pro dia continuar, né amor? Vamos comer? Bora. Apaixonada. Eu acho que eu nunca tinha entrado aqui, apesar de eu já ter morado aqui. Eles fizeram, apesar de eu já ter morado aqui, a gente sempre vinha buscar e ir embora. Eu sempre como, mesmo no Happy Italy do centro. Mas olha, eles fizeram parecendo uma estação, ó. Ô amor! Cai! Essa é a station, é a train station. Rotterdam Central. Que legal! Ficou muito lindo isso aqui. Ficou lindíssimo. Essa comidinha chegou e eu, gente, esqueci da forma de vlogar, porque me dá uma fome quando eu vejo isso aqui, eu já perco a noção das coisas. Tô comendo uma saladinha Caesar. O Danny tá comendo uma pizza chamada... Como é que é o nome? Salsicha. Salsicha. Alguma coisa assim, que é com salame, pesto, whatever. E eu tô comendo uma saladinha que não é nada de salada, isso aqui, né? O que vem de molho, queijo e pão, isso aqui é uma delícia, gente. O vlog tá meio doido, né? Porque eu saí do restaurante e voltei pra aqui, pro All the North. Ai, então zoom na minha cara. Voltei pro All the North e consegui fazer minha sobrancelha, não temos mais tarântulas. Pega essa... Danny gosta quando eu falo tarântulas, né, baby? Uhum. Você acha engraçado, né? É. Porque parece duas aranhas comendo minha cara, mas é verdade. Mas agora, ó, a gente tá melhorzinha. Agora a gente tá indo lá no Ikea buscar mais umas coisinhas que estão faltando. E é isso, vambora. Tô indo, meu filho, mas essa loja tá tomando o Aracaju inteiro, uai. Uma nova discussão pra vocês. Essa cortina é cinza ou é verde? É cinza. Verde. Cinza. É cinza. É cinza. É cinza ou é verde? É cinza. É cinza. Eu te disse, eu tô certo. É cinza. É cinza. É cinza. Tá vendo que é cinza? Eu disse que era cinza. É cinza, cinza, cinza. Baby, é cinza ou é verde? É verde. Não é verde, amor. É verde. A gente vai levar azul mesmo, né? Que diferença faz? Essa luta é minha, meu irmão. É cinza. Crás. Aí, pra quem não sabe, cinza em holandês é crás. Essa cortina... É, mas o holandês é verde. Hã? Crás é holandês. Não é não, em holandês é ruim, idiota. Gente, é cinza. Até eu ia me confundir agora, eu ia dizer que era verde. Gente, chegamos em casa agora. Eu tô passando um cafezinho. Vou tomar com minha mãe com os bolinhos que a gente comprou lá naquela padaria que eu falei pra vocês que é bem home-made, bem rusto. Eu adoro. Não vou filmar, minha mãe não quer ser filmada. Mas vou dar um break agora no vlog aqui, que eu vou descarregar o carro, desarrumar as coisas que a gente comprou, ver o que é que precisa organizar aqui em casa e daqui a pouquinho eu volto no vlog com vocês, tá bom? Se você ainda não deixou aquele like do amor, deixa o like, tá bom? Valoriza aqui esse vlog. E não esquece de se inscrever se você é novo por aqui, tá certo? Vou dar um break agora e viajar. Pera aí. Agora o Denny vai comer o brownie dele com um cafezinho também. E parei aqui só pra mostrar pra vocês. Nós compramos cortinas, ó, pra colocar no meu quarto, algumas coisinhas aqui que depois eu mostro com calma. Mas o que eu queria mesmo mostrar é pras donas de casa daqui que gostam dessas coisinhas. Isso aqui é um jogo americano, é anti... Anti-flip. Anti-derrapante, que se chama. Ou seja, que o prato não derrapa, o copo não derrapa, parece uma frescurinha. Mas como agora a gente tem uma cozinha que é uma ilha, e normalmente tanto criança quanto papai vão de vez em quando fazer lanchinho aqui, eu achei ideal pra não arranhar, gente. Pra não danificar, ó, que legal. Então pra você que tem mesa laqueada, madeira assim, que não queira arranhar, são ideais, ó. Cada um foi 4 euros, eles são lá do Ikea mesmo. Tinha verde e cinza, achei que esse cinza foi o mais neutro. Na verdade eu queria muito preto, mas eu não vi. Eu não vi lá, então não sei se tem, mas eu achei o cinza mais neutro, ó. Como ele é grosso, ó. Como ele é grosso e pesado, ó. Também comprei esses portas mantimentos pra organizar, né, arroz, feijão. Quem vê, quem vê pensa que é arroz e feijão. Arroz, macarrão, grãos, né, cereal, pra organizar. Foi engraçado falar arroz e feijão. Feijão que a gente come aqui, é latado, mas enfim. Glamberry, sementinha de chia, sei lá o quê. Essas coisinhas organizar na gaveta. Também esses potes, ó, que são como se fossem mini gavetinhas, assim, pra colocar no armário. Eu já usava desse do grande, tenho dele aqui na minha cozinha já, desde a casa antiga. Mas dessa vez eu comprei menores pra organizar. Não sei como ainda, mas depois que eu tiver com os armários tudo organizado, eu mostro pra vocês. E aí Se inscreva no canal Ai gente, exatamente como eu queria que ficasse os condimentos Olha aí, a cozinha tá ficando pronta Quero mostrar um pouco mais pra vocês no próximo vlog Até lá, tchau